De março, porque os bombeiros continuam trabalhando no centro, onde esse cêndio tomou um prédio completamente no fim de semana. Beatriz Manfredini, os bombeiros continuam trabalhando por aí. Alguma previsão já de liberação dos outros imóveis que não foram atingidos pelo fogo, Beatriz? Tiago, já são 32 horas de trabalho do Corpo de Bombeiros aqui no centro de São Paulo, na região da Rua 25 de Março. Neste momento, nós temos 50 homens trabalhando aqui, cerca de 20 viaturas, porque naquele prédio principal, onde começou o incêndio, onde as chamas começaram, ainda há fogo. A gente vai mostrar aqui para vocês. No último andar desse prédio, que tem 10 andares, ainda tem focos de incêndio. É ali, principalmente, que o Corpo de Bombeiros trabalha neste momento. Eles tentam combater esses focos de incêndio no interior do edifício e também estão fazendo combate externo. Mas, em vários locais, eles já estão trabalhando na fase de rescaldo. Então, quando o fogo ali já foi controlado, eles só estão procurando ainda alguns pequenos focos. Logo abaixo desse prédio, que foi onde tudo começou, o incêndio que começou mais ou menos nos andares térreos, primeiro andar por ali, a gente consegue ver a loja de artigos de festas, que foi completamente destruída. Foi atingida pelo fogo. O fogo se espalhou muito rápido nessa loja por conta do material que tinha ali dentro, muito plástico, muito papel. E a loja ficou completamente destruída por dentro. Hoje a gente consegue ter uma visão melhor dessa loja. Isso porque a maioria das vias aqui na região da 25 de março foi liberada pelo Corpo de Bombeiros, pela Polícia Militar e pela CT. O que continua fechado por aqui é a rua Comendador Abdo Chaim. Por ali não dá para passar, mas a rua 25 de março, a Barão de Duprá e também a Cantareira já abriram. A gente consegue ver movimentação de carros, táxis e até ônibus. Tem um ônibus vindo ali agora. Já tem ônibus também passando por aqui, que ontem as linhas estavam desviadas. Então, hoje a gente tem uma situação melhor aqui neste momento. As pessoas conseguem circular, as lojas vão poder abrir aqui na região. Temos uma rua apenas bloqueada. O Corpo de Bombeiros segue trabalhando aqui. Ainda tem bastante cheiro de queimado. A gente consegue sentir aqui. Tem fumaça saindo ali da região. Eles vão tentar agora continuar apagando esse outro foco de incêndio. A gente lembra. Então, tem fogo ainda no prédio principal. A gente mostrou agora a loja aqui, que foi completamente destruída, mas que não oferece mais risco. Ela já foi aberta aqui. Tinha até um homem que trabalha aqui na loja tentando retirar algumas coisas dos escombros quando a gente chegou. E lá, do outro lado, fica a igreja e um outro comércio que também foram totalmente destruídos. A igreja parece que ficou ali com 80% apenas... 80% dela foi destruída. Aliás, ela teve um desabamento bem grande. Depois a gente vai mostrar aqui também pra vocês. Mas essa é a situação de momento. 32 horas já de trabalho do Corpo de Bombeiros. Um transtorno muito grande aqui na cidade. Mas hoje já tem, então, vias. Já tem vias liberadas aqui na região. Tiago. É impressionante. O último andar ainda tem focos de incêndio. Os bombeiros continuam trabalhando. E a Betriz Manfredini permanece na região. Daqui a pouco, outras informações no Jornal da Manhã. E...